A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano promove neste sábado, dia 18 de maio, a passeata contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil a partir do ano 2000, em memória ao caso Araceli, um crime que chocou o país na década de 1970. Araceli era uma menina de apenas oito anos, que foi violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Seu corpo foi encontrado seis dias depois, desfigurado por ácido. Os principais suspeitos, pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo, foram condenados pelo crime em 1980. No entanto, em novo julgamento, em 1991, os réus foram absolvidos após extensivos reexames do processo. A passeata realizada em Barretos tem a finalidade de abrir os olhos da população para um problema tão triste e recorrente. É um dia muito feliz. Dia 18 de maio, comemora-se o combate contra o abuso e a exploração sexual contra a criança e adolescente. Acho que é uma data muito importante, como as outras datas também. Por quê? Porque é uma data de a gente se conscientizar, da população olhar e verificar o que está acontecendo na cidade, no mundo, e de cuidar das suas crianças e do seu adolescente. Então, é importante que a gente tenha essa data no coração, que a gente adere à campanha, possa estar participando. Então, nós fizemos essa parceria com o Conselho Tutelar, a Secretaria da Educação, as outras secretarias estão participando também, e a população, as entidades, para que participem. Nós vamos estar saindo às nove e meia da manhã, no Recinto Paulo de Lima Correia. Nós vamos começar a nossa concentração nove horas da manhã. Então, você já pode ir chegando, se aconchegando ali com a gente, vai ter um trio elétrico. E assim, às nove e trinta, nós vamos iniciar uma passeata, que vamos caminhar juntos na 21, e vamos parar no calçadão da Rua 20. Os futuros candidatos ao Conselho Tutelar, que já estão mobilizados, estudando o ECA aí, querendo entrar para trabalhar como conselheiro, fica a dica. Eu espero vocês, nove horas da manhã, não é nem às nove e meia, nove horas da manhã, no Recinto Paulo de Lima Correia, neste sábado, dia 18 de maio, para caminhar junto com a gente na campanha. Quer ser conselheiro? Vamos trabalhar junto. No Brasil, diz que SEM é um serviço gratuito disponibilizado pela Secretaria dos Direitos Humanos, que registra denúncias anônimas de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.